Olá, meus amigos de Luiz Corrêa, toda a região, bom dia, hoje sábado, dia 4 de dezembro, aliás, tá faltando aí apenas 20 dias para que a gente possa mais uma vez comemorar o Natal, e muitas vezes é ano de harmonia, é época de harmonia, de paz, de abraços, e nós vamos torcer realmente que o nosso país, que o nosso estado, que a nossa cidade, não lembre das pessoas, não façam confraternização só nas épocas natalinas de festas juninas, ou de festas de finais de ano, festas juninas já passaram. Olha, o nosso giro pela cidade de hoje, depois da visita aí do secretário de Estado, depois aí de muitos acontecimentos nesta semana, nós queremos dizer que o ano que vem, de 2022, é um ano político, um ano eleitoral, em que nós, eleitores, quando eu digo nós, eu me enquadro, nós devemos realmente ter muito cuidado, porque é claro, é ano de perspectiva, de mudanças, de um Brasil melhor, de um Estado melhor, é claro, quando as coisas lá em cima vão bem, elas vêm descendo, chegando até os municípios, todos os recursos federais, eles não partem de baixo para cima, mas eles descem de lá, saúde, educação, cultura, investimentos, tudo isso, eles realmente são feitos através do governo federal. E nós sabemos que é um ano também de promessas, de aparições, de pessoas prometerem muito, nós ainda não sabemos escolher, principalmente quando dizem os nossos representantes à distância, quando se diz deputado estadual, deputado federal, senador, presidente, governador. Ah, para a gente o importante é mais é prefeito, não é não. As eleições mais importantes é essa, que está vindo aí no ano de 2022, importantíssima. Você vai escolher o seu representante, para lhe representar na Assembleia Legislativa, você vai escolher o seu governador, governador do Estado, você vai escolher o deputado federal que vai agariar fundos e recursos para trazer para o Estado e o município, vai escolher o senador da República que vai se preocupar com o seu município, o Estado, e vai eleger o presidente, aquele que dá a canetada final. É necessário que nós tenhamos muito cuidado, porque nós ainda temos os nossos direitos muito por lados. Os nossos direitos muito, mas muito mesmo deixado de lado, em todos os aspectos. No que se diz saúde, educação, cultura, em todos os aspectos, nós temos os nossos direitos por lados. Não são respeitados os nossos direitos. E que nós possamos aprender a cobrar aquilo que é nosso, os nossos direitos. Porque os nossos deveres, nós cumprimos todos os dias. Você vai no mercado, você vai no supermercado, você vai no açougue, você vai na frutaria, lá você está pagando os impostos para o investimento na saúde e educação. As pessoas ficam discutindo para ver quem é que está trazendo o recurso para o município, para o Estado, qual é o deputado, quem está recebendo. Se tudo é nosso, se tudo é do povo, cada centavo que entra no município, no Estado, na União, é nosso. E as pessoas, às vezes, ficam discutindo de quem é o pai da criança. Que nós possamos aprender, que seja uma lição o ano que vem. Quem realmente se preocupa com a nossa cidade, com o nosso Estado. Quem realmente se preocupa com o povo, não com lideranças políticas. Porque o mais importante é o povo. Então, neste sábado, o último mês do ano de 2021, só realmente dá uma alerta aqui aos nossos amigos, nós eleitores. Você está começando a ser muito importante. O ano que vem vai receber muitas tapinhas nos ombros. O ano que vem é perspectiva para você. Mas nós queremos saber se é perspectiva de investimento daqueles que nós vamos eleger. Então, são essas coisas. Meus amigos, mas no giro pela cidade, eu não deixarei de mostrar também. Nós estamos chegando aqui. Eu tinha falado desse assunto. Estamos chegando aqui no mercado público municipal. E as pessoas, e eu quero aqui mandar aqui um abraço à nossa prefeita Maninha Pontinelles, que já fez muito estar fazendo. Mas qual é a perspectiva? Nós sabemos que tem lockdown, tem aí as restrições, mas o mercado público municipal, depois das praias, ainda é o lugar mais frequentado por turistas em Luiz Corrêa. Olha o que eu estou vendo aí, olha. Todo mundo que chega em Luiz Corrêa, ele frequenta aqui ao mercado público municipal. Veja só aqui as imagens. Entendeu? Eu estou mostrando aqui, que é para os nossos amigos entenderem que o mercado público municipal ainda é, continua sendo, depois das praias, restaurantes, o lugar mais frequentado. Isso, desde seis horas da manhã, está assim. Paulo, você quer o quê? Um olho especial, um investimento. E também que as nossas autoridades cobrem dos próprios donos de lanchonetes, que eles limpem pelo menos o seu local. Eu passei aqui uma vez, olha, eu fiquei com vergonha de ver um lugar como esse, frequentado. Os banheiros ainda são os piores que nós temos. Porque o ex-prefeito aqui do Caranguejo botou até uma maquete do outro lado, botou materiais de construção, segundo ele, para fazer o mercado público municipal e não fez, o dinheiro sumiu. A prefeita municipal, Maninha Fontenelle, tem esse compromisso com esse povo de restaurar o mercado público municipal. Meus amigos, ainda é o lugar movimentadíssimo do município de Luiz Corrêa. Todos os turistas, eles tomam o caldo, o café, eles lançam aqui nesse local. Aqui ainda é um dos locais mais visitados, frequentados. Infelizmente, nós não temos banheiro. Infelizmente, os próprios donos das lanchonetes, dos estabelecimentos, eles deixam a desejar, não limpam o local onde eles mesmo trabalham. Isso realmente, eu não estou aqui, entendeu, crucificando, falando mal de ninguém, mas é uma vergonha. Isso aqui deveria ser um local em que os próprios comerciantes deveriam zelar, limpar. Mas, infelizmente, não é. Espero tudo pelo poder público. Claro que o poder público tem a sua parte, mas você pode ver, entendeu, que é um local ainda frequentado, um dos mais frequentados. E hoje o nosso Giro pela Cidade vem falar exatamente aqui, do Mercado Público Municipal, um dos locais mais frequentados depois das praias, que eu digo isso sem ter medo de errar. Um dia eu ainda vou fazer uma matéria, ficando aqui, não é, desde... Ficando aqui desde as primeiras horas do dia, principalmente dia de sexta, sábado e domingo, para que realmente eu possa mostrar para vocês como a gente não está exagerando e o mercado aqui, esse setor, ainda é o mais movimentado. E, infelizmente, às vezes, os próprios comerciantes, eles, entendeu, não, zelam aonde realmente eles próprios trabalham, onde eles próprios realmente, não é, ganham o seu pão de cada dia. Infelizmente. Mas fica aqui esse apelo. E esse ano, que a nossa prefeita, com o olho especial de grande administradora que tem, que exatamente possa olhar esta situação aqui, e possa ver que realmente o mercado público municipal ainda é o local mais frequentado, entendeu, um dos locais mais frequentados que nós temos aqui. Mais uma vez, olha aí essas imagens aqui, você pode estar vendo aí, olha aí, olha só. Está certo, meus amigos? Bom dia, um bom sábado, um bom final de semana. É claro que a qualquer momento a gente deve voltar através da nossa rede social. Paulo, está sem máscara? Eu estou sem máscara porque estou dentro do meu carro, dentro do meu veículo sozinho, aí eu posso aqui ficar sem máscara. Mas não esqueça, use máscara. A pandemia, o coronavírus, ainda não acabou. E você pode ser um dos infectados se você mesmo não tiver cuidado. Gente, bom dia, um grande abraço, que Deus abençoe ricamente a cada um de nós nesse final de semana. E que Deus possa iluminar os nossos administradores, desde o presidente, a prefeita e vereadores, que não são administradores, mas são parlamentares, que Deus possa tocar no coração. Mais uma vez, o ano que vem é um ano de perspectiva para o povo. Eu não sei se os políticos vão preencher essa perspectiva que nós temos. Um grande abraço, bom dia. Um grande abraço, bom dia.